E aí galera do Smash, tudo bem com vocês? Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 5 coisas que todos nós falamos que vamos fazer no primeiro dia de aula Ou seja, vamos falar aqui sobre 5 coisas do primeiro dia de aula Bom, se você já curtiu essa ideia, curte aí, se inscreve no canal, né? Pra ajudar bastante mesmo e compartilha esse vídeo com seus amigos Vamos lá Primeiro galera, todo mundo fala que vai ser o primeiro a chegar na escola, que vai chegar cedo Muita gente fala que vai chegar cedo pra sentar na última cadeira, pra sentar no fundo Ou pra pegar um lugar na parede galera, mas essa é a maior mentira do mundo A maior mentira, sabe por quê? Porque ninguém quer acordar cedo Ninguém quer ir mais pra escola, nem no primeiro dia de aula Não tem isso, isso é a maior mentira Você não ia acordar cedo pra chegar na escola primeiro Você fala que vai, você deve estar falando isso agora, mas você não vai acordar cedo Eu falo que vou, eu vou acordar cedo, mas eu não vou acordar cedo Eu vou, mas eu não vou Você diz que vai, mas você também não vai acordar cedo Porque ninguém acorda cedo Eu falei muito rápido, mas ninguém acorda cedo Tá barato Mata Tadinha Bom galera, a segunda coisa do primeiro dia de aula que a gente espera é que saia todo mundo na mesma sala Todo mundo, todo mundo Você pensa que minha sala tem que ser as mesmas pessoas Mas não sai as mesmas pessoas galera É triste, mas não sai a mesma pessoa na mesma sala Não vai sair todo mundo na mesma sala Sabe por quê? É, que que é isso? Sempre tem aqueles intrusos que vem de outra escola, que vem de outra cidade Pra entrar na sala, pra acabar com a alegria Sempre tem aqueles idiotas que destruem nossa felicidade Que mudam de escola, que vão pra outro lugar, que passam pra noite, que passam pra tarde Uma coisa dos primeiros dias de aula É que o primeiro é bom Porque você só conversa, você não faz nada Mas o segundo, mais ou menos O terceiro é mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Pra lá, mais pra cá O quarto já tá caindo as pernas O quinto, o quinto dia de aula a gente já tá falando Não, vou buscar mais não Mãe, me deixem dormir Ninguém me acorda gente Porque início de aula, o bom é o início O início, o primeiro dia, o resto acabou Porque você quer ir pra escola no primeiro dia de aula Você quer, não quer ir nos outros dias Você quer ir no primeiro e no último Primeiro e no último Você não quer estar na escola nos outros dias de aula Por quê? Porque é chato Pra cacete, chato Mais uma coisa da escola Você não quer que esse professor chato Você quer que esse professor chato Suma da escola Desapareça Você quer professores bons Você quer que os bons Fiquem que os ruins saem Mas que no lugar dos ruins É tudo bom Porque os ruins é ruim E os bons é melhor Que os bons Que os ruins Que os ruins vai e vem O professor chato sai E os professor bons vêm E os professor que já é bom Fica E é isso Agora uma mentira Mais mentirosa Nossa, eu nunca vi tanta gente mentir assim na vida Todo mundo fala Eu vou passar no terceiro bimestre Eu vou estudar os primeiros Pra eu passar no terceiro Gente do céu É mentira É mentira Você está mentindo Não adianta Você disse que vai passar no terceiro Mas no terceiro você não está nem aí Quando chega no quarto Aí você fala Eu vou passar Porque se você não passar no quarto Você não passa no resto do ano Ou seja Você quer passar no quarto bimestre Você não quer passar no terceiro Você fala Eu vou estudar o primeiro O segundo Pra passar no terceiro Pra ficar de boa no último Mas não é Você fica de boa no primeiro Se relaxado Sem fazer nada Você fica no segundo Precisando de nota Com 5, 7 vermelhos No boletim Não faz nada Você fica com vermelho no terceiro E quando chega no quarto Você vem com tudo azul Você fecha as notas tudo Pra quê? Pra passar de ano Aí vem 3 matérias Que está faltando um meio ponto Professor me dá meio ponto? Não Professor não vai dar meio ponto Ou seja Você não vai falar Você não adianta Você me falar Que quer passar no terceiro Porque você não quer Você quer Mas não vai Não adianta Não adianta É o seguinte 2, 3, 4 Passa no terceiro Mestre Uma meia dúzia Da sala É certeza Absoluta O que está caindo nos trancos? Galera Esse foi o vídeo Daqui de hoje Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe esses vídeos Para com seus amigos Ative o sininho Deixe nos comentários Coisas que você sempre diz Que você sempre quis fazer Que você sempre quer fazer No primeiro dia de aula Mas você não faz Comente uma coisa Que sempre acontece No início das aulas E Shazam Falou No início das aulas No início das aulas No início das aulas Obrigado.